Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense de 2008, chamado The Islum. Alerta de spoilers a seguir. Em 1846, três marinheiros naufragam em uma ilha desconhecida, mas em vez de encontrar refúgio, os três homens acabam em uma comunidade misteriosa que não é o que parece. Um trio de sobreviventes náufragos, chamados Oliver, Jim e Ferris, está perdido no mar. Eles discutem sobre sua localização, quando Ferris vê uma ilha à distância. Enquanto isso, alguém os avista e os observa remando em direção à praia. Eles desembarcam e Ferris e Jim procuram madeira na área, enquanto o filho do Oliver fica para trás. O homem que os observa antes aparece diante do grupo. Embora inicialmente chocado, o grupo fica aliviado ao ver outro ser humano. O homem se apresenta como Fingal McLeod. Eles dão as boas-vindas à ilha. Ele os convida a segui-lo, mas Oliver acha que eles devem fazer uma fogueira primeiro, para que os outros sobreviventes possam localizá-los. Entretanto, Fingal insiste que eles devem ir até a sua cabana para descansar. E Ferris concorda, citando que Oliver precisa de cuidados médicos. Oliver reconhece com relutância. E o grupo segue o homem mais... E o grupo segue o homem mais velho até a sua casa. Na cabana, os homens dizem a Fingal que são comerciantes que naufragaram devido ao fato de seu capitão insistir em seguir uma luz através da névoa. Fingal se esquiva de perguntas sobre a localização exata da ilha e um barco de retorno para a Escócia continental. Ele atende aos pedidos de Oliver e deixa o grupo para acender uma fogueira junto à praia. Enquanto isso, Corrigan MacLeod e Lanthe Innes se encontram e conversam sobre a chegada dos três sobreviventes. Eles estão extasiados, pois acreditam que os homens podem ajudá-los. De volta à casa de campo, os homens estão inquietos. Oliver verifica a estante de Fingal e nota um diário. Ele o lê e descobre que cinco anos antes, outro navio encontrou seu caminho para esta ilha e que os homens não conseguiam ouvir o autor através do som horrível, enquanto ele tentava ajudá-los. Fingal retorna ao chalé e os leva para a casa do Innes. Enquanto caminham, Fingal continua a ignorar as perguntas sobre um barco que eles podem usar para voltar. De repente, Corrigan, a filha de Fingal, aparece. Ela abraça Jean, exclamando que ele voltou para buscá-la. Ela então diz aos sobreviventes que eles não deveriam estar lá e que deveriam partir imediatamente. Quando seu pai ordena a partir, ela sussurra sinistramente que ele deveria ser mais cuidadoso. Fingal pede desculpas aos homens, declarando que sua filha ficou louca após a morte de seu irmão e aconselha os homens a seguirem em frente. Algum tempo depois, os homens chegam ao celeiro e encontram Douglas Innes, o tio amuado de Lanthe. Ele não está interessado em recebê-los ali, mas eles lhe oferecem rum e Douglas relutantemente muda de ideia. Oliver tenta perguntar a Fingal sobre o barco, mas desta vez Douglas o corta e diz a Fingal para sair. Lanthe quer preparar o quarto de Billy para eles, mas Douglas insiste em que o grupo permaneça na sala de estar, apesar de concordar que Oliver o leve enquanto está ferido. Algum tempo depois, todos eles se sentam ao redor da mesa de jantar, enquanto Lanthe cuida do braço de Oliver. Jimmy Ferris conta ao Douglas o caos do naufrágio e como eles ouviram alguém cantando. Lanthe, de repente, deixa cair uma tigela e foge da sala às pressas. Confuso, Jim pergunta ao Douglas se ele disse alguma coisa que a assustou. Douglas diz que não foi culpa dele e conta que, alguns anos atrás, um de seus barcos de pesca afundou e que todos os homens morreram, devastando toda a comunidade. A noite cai e todos estão dormindo profundamente. Tanto, Jim tem dificuldade em adormecer e houve uma batida incessante do lado de fora da janela. Ele vai verificar e vê alguém de branco passando. Assustado, ele decide ir lá fora para investigar, mas corre de volta para dentro com o aparecimento repentino de uma mulher atrás dele. Em seu quarto, Oliver acorda de um pesadelo. Ele ouve uma mulher chamando do lado de fora de sua porta e houve uma batida, mas fecha a porta quando não houve nada. No dia seguinte, Oliver discute com seus homens que eles mesmos devem olhar em volta para ver uma saída da ilha e tentar encontrar outros habitantes dispostos a ajudar. Lanthi entra na sala e Oliver lhe conta sobre seus planos de explorar a ilha. Ela lhe diz que não há nada lá fora para ver e insiste que ele descanse. No entanto, ela só sai com Jim e Ferris para explorar. Douglas aparece e Lanthi lhe conta o plano deles, o que ele desaprova. Ele insiste que a ele está morta e acrescenta que os quatro habitantes restantes só estão aqui porque não tem outra escolha. Ele tenta desencorajá-los ainda mais, informando-os de uma tempestade que se aproxima, mas os dois estão firmes em sua decisão. Jim e Ferris desceram explorar a ilha. No entanto, Ferris vê que a ilha está morta e sugere que eles voltem, mas Jim quer continuar. Ele então propõe que eles se separem para cobrir mais terreno. De volta ao celeiro, Douglas vê Lanthi e Corrigan discutindo na janela. Ele fica furioso e quando Lanthi retorna à casa, eles têm uma discussão acalorada e ele exige que Lanthi fique longe de Corrigan. Douglas então percebe que Oliver tem estado-os observando lá em cima o tempo todo. Enquanto isso, Ferris está perdido e uma mulher misteriosa o observa à distância. Ele fica assustado com as vozes que ouve e tenta correr, mas tropeça e perde seus óculos. Quando ele os encontra, descobre que os tocos espalhados pelo chão da floresta são marcadores de sepulturas. E o mais próximo a ele é Billy Innes, sobrinho falecido de Douglas. Ele fica ainda mais assustado e começa a correr enquanto chama por ajuda. Ele perde seus óculos novamente, mas decide deixá-los e a mulher continua a segui-lo. Ao mesmo tempo, Jim está explorando por conta própria. Fingal o encontra e Jim lhe pergunta sobre o paradeiro dos outros habitantes. Fingal não responde e, em vez disso, lhe diz para voltar ao celeiro quando começa a escurecer. Jim tenta pressioná-lo ainda mais, mas Fingal não cede. Ele aconselha Jim a retornar à fazenda, que relutantemente concorda. Quando Jim retorna ao celeiro, ele encontra Douglas e Oliver Lanthi, esperando por ele na sala de estar. Jim informa a Oliver que o lugar está deserto, com o que Douglas concorda. Oliver, então, pergunta a Jim sobre o paradeiro de Ferris e Jim fica parado ao fazer a sua pergunta. Ele mente e diz que Ferris partiu para explorar por conta própria. Assustado com a segurança de Ferris, Oliver pergunta a Douglas se eles podem procurá-lo. Douglas se recusa e o rosto de Lanthi se contorce de medo, enquanto os gritos de Ferris ecoam ao seu redor. Seu tio, então, a chama e ela volta à realidade. Ainda assustada, ela sorri para ele e se desculpa da sala. Douglas a segue e encontra Lanthi possuída por um espírito maligno. Ele ordena que ela se afaste da janela, mas Lanthi lhe dá um tapa e lhe diz que ele não deve tocá-la. Douglas consegue prendê-la e amarrá-la à cama. Oliver espia a comoção da porta aberta e percebe que alguém está lhe observando. Mais tarde, Oliver tenta refazer os passos de Jim e Ferris e diz a Jim que eles terão que encontrá-lo pela manhã. No entanto, Jim vê algo fora da janela e vai verificar. Ferris aparece, de repente, do lado de fora da janela. Então, Jim sai para encontrá-lo, mas Ferris desaparece misteriosamente. Oliver e Douglas vão verificar também, mas precisam de ajuda para encontrá-lo. Mais tarde, naquela noite, Oliver lê o diário que arrancou da estante de Fingal. Ele lê um trecho sobre o naufrágio que Douglas mencionou na noite anterior e descobre que Billy, filho de Douglas, foi uma das vítimas da tragédia. Eles encontraram o corpo dele e os outros cadáveres perfeitamente alinhados na costa. Oliver acorda de outro pesadelo e a mulher misteriosa fica ao lado da sua porta o observando. No dia seguinte, Fingal encontra o cadáver de Ferris enrediado em uma das redes de pesca. Ele informa Douglas imediatamente e o grupo vai até a praia para inspecionar o corpo. Eles concluem que ele foi pego na tempestade de ontem à noite, caiu e agora está morto. Oliver sugere que eles o enterrem no mar, mas Douglas recusa a deixá-los levar o barco por causa da tempestade. Então, eles embrulham seu corpo por enquanto. Mais tarde, Oliver e Jim conspiram para deixar a ilha naquela noite. Quando Jim parte para preparar suas coisas, Lanth implora para Oliver ficar. Ele se recusa, pois eles precisam dar a Ferris um enterro adequado. Ele pede que ela parta com eles, mas Lanth rejeita sua afeta e sugere que ele fique e ajude a reconstruir a ilha. Lanth fica novamente possuída pelo espírito maligno e beija Oliver. Ao mesmo tempo, Corrigan sente o beijo e troca de lugar com Lanth. Oliver tenta pará-lo, mas começa a alucinar sobre ele curtindo com as duas mulheres. Lanth, então, o leva de volta para casa, onde elas fazem amor, enquanto a mulher misteriosa observa do espelho. Naquela noite, Oliver acorda e sai imediatamente do quarto. Ele e Jim se encontram atrás do celeiro e partem com o cadáver de Ferris, mas alguém está os observando. Eles vão até a casa de Fingal e roubam os remos para o seu barco. Depois, eles partem da ilha e enterram Ferris no mar. De repente, uma névoa grossa os envolve. Oliver e Jim começam a discutir por que Oliver quer voltar para a ilha, pois não consegue navegar através da neblina. De repente, eles ouvem o canto e as vozes dos homens da distância. Jim grita para eles se virarem e se afastarem da luz, mas então ele ouve Ferris chamando. Oliver entra em pânico, pois acredita que o navio está vindo em direção a eles. Fingal coloca tampões nos ouvidos na praia e chama Oliver e Jim para voltar à costa, o que eles avidamente fazem. Eles seguem Fingal de volta para seu chalé e tentam contar a ele sobre os naufrágios. Fingal lhes diz que é inútil e explica que o que eles ouviram foi um naufrágio que ocorreu em 1841. Ele conta que há anos atrás, ele e Douglas encontraram o cadáver de uma jovem mulher naufragada na Terra. Depois disso, a Terra se tornou infértil e o gado começou a morrer. Com seu sustento destruído, o resto dos habitantes decidiu partir. Fingal acredita que a mulher amaldiçoou sua ilha e a chama de Persephone, também conhecida como a deusa grega da morte. Jim não vê a conexão entre a mulher e os naufrágios, mas Fingal explica que ela atormenta os homens com a sua voz. O celeiro, Lanthe e Douglas discutem sobre a paradeira dos sobreviventes. Ela fica possuída novamente e seu tio não tem outra escolha se não arrastá-la de volta para o quarto para segurá-la. Mais tarde, ele sai do quarto ao ver Corrigan fazendo um incêndio em frente ao celeiro. Ele ordena que ela nunca mais se aproxime de sua sobrinha e diz que sabe o que está acontecendo. Fingal e Jim ouvem a agitação e Fingal ordena aos homens que fiquem na casa de campo enquanto ele investiga. Douglas continua repreendendo Corrigan, dizendo que suas ações custarão a vida de Lanthe. Corrigan responde que ela está tentando impedir isso. É quando Fingal aparece e Douglas lhe diz com raiva que está acontecendo novamente, que Fingal deveria guardar sua filha com mais cuidado e se certificar de que as duas mulheres fiquem separadas. Na cabana de Fingal, Oliver descobre que nenhum barco pode levá-las de volta para o continente e que todos os navios anteriores registrados tinham naufragado exatamente na mesma data que os deles. No dia seguinte, Oliver e Jim voltam para o celeiro, mas Oliver decide explorar a ilha de forma independente. Jim está relutante, mas Oliver é inflexível em sua decisão. Enquanto Oliver explora, ele vê uma mulher misteriosa escondida atrás de uma árvore. Ele corre em direção à árvore, mas fica surpreso ao não encontrar ninguém ali. E quando ele volta para o celeiro, a mulher misteriosa o observa à distância. Em seu quarto, Oliver relê o diário e chega a um trecho antigo escrito pelo falecido filho de Fingal, Jacob, datada em 20 de setembro de 1840. Ele convidou sua apaixonite Lorna Elliot para a dança. Lorna concordou. Entretanto, Jacob tem alguma concorrência do filho pomposo de Douglas Billy, que não pode aceitar um não como resposta. Enquanto isso, Jim está bebendo sozinho quando ouve novamente as vozes. Furioso, ele pega um rifle e vai lá fora para atirar no autor do crime. Enquanto Jacob volta para casa, depois da dança, ele vê Billy em algum lugar nas árvores fazendo a escritura com Lorna. Ele está desanimado, pois pensava que ela gostava dele e se afasta chateado. Lanthe interrompe a leitura de Oliver. Ele pede novamente que venha com eles, mas Lanthe lhe diz que não pode. Ela lhe entrega seu medalhão e está prestes a partir, quando Oliver a detém. Lanthe, então, diz a ele para se afastar dela e foge do quarto. Oliver a segue, mas ela tranca a porta. Oliver espreita para o buraco da fechadura e vê suas convulsões. Então, o rosto de uma mulher morta aparece de repente e Oliver fica em estado de choque. Na sala de estar, Douglas descobre que Jim saiu e decide persegui-lo. Jim, entretanto, está agora na floresta, pronto para atirar. Lanthe ainda está com convulsões. Então, o braço lentamente se estende na direção dela e a agarra. Um disparo de arma de fogo soa de longe. No dia seguinte, Corrigan chora sobre o corpo de Jim. Oliver e Lanthe correm para o local e ele é tomado de emoção. Corrigan está furioso com Lanthe e a culpa pela morte dele. Mas Lanthe explica que ela não foi responsável. Corrigan se atira a ela e os dois homens a destroem. Assim que as meninas se separam, Lanthe começa a convulsionar. Ela perde a consciência e os homens a carregam de volta para o celeiro. Eles correm até Douglas, que ficou acordado a noite toda procurando Jim. Oliver o informa que Jim está morto e Douglas fica chocado com a notícia. De volta ao celeiro, Oliver exige a resposta dos homens mais velhos. Fingal conta então a noite, antes que eles descobriram a mulher afogada. Após a dança, Lorna decidiu sair mais cedo, porque estava cansada. Jacob e um bebo do Billy se oferecem para acompanhá-la à sua casa, mas ela rejeita ambos. Ela gosta de Jacob, o que frustra Billy. Então, os dois homens começam a discutir para determinar quem Lorna quer mais. Em fúria, Billy ameaça Jacob com uma faca na garganta. Douglas interrompe o confronto e lhe diz para voltarem à festa, o que Jacob faz, mas Billy não. Lorna caminha sozinha pela floresta e, de repente, é derrubada, inconsciente por Billy. Ela acorda para encontrar o homem em cima dela. Horrorizada, ela começa a gritar, mas Billy cobre a boca dela com as mãos. Eles ouvem os passos de Jacob e Lorna tenta pedir ajuda, mas Billy a sufoca e ela morre. Billy é devastado, mas decide largar seu corpo na praia. Quando encontra seu corpo, Douglas supõe que ela deve ter caído do penhasco após o baile. Entretanto, Fingal discorda ao notar a ferida e os hematomas da cabeça dela e suspeita que um de seus rapazes deve ter feito isso. Douglas viu os homens discutindo no dia anterior e a percepção deles se dá de que ou Billy ou Jacob será encarcerado. Douglas sugere, então, enterrá-la no mar e mantê-la em segredo. Mas Fingal fica atônito com a sua decisão. No presente, Oliver compreende completamente a situação. Lorna é a causa de todos os problemas da ilha e continua a assombrar Douglas e Fingal, possuindo sua sobrinha e filha, respectivamente. Oliver, então, sugere que todos eles partem, mas Douglas lhe diz que eles já tentaram, mas Lorna possuía ambas mulheres, obrigando-as a afogar Jacob. Ele, então, diz a Oliver que elas o ajudarão a fugir e a encontrá-las na praia depois que as mulheres estiverem seguras. Oliver tira o medalhão de Lanthe e pede a Douglas que o devolva a ela. Douglas entra no quarto da sua sobrinha e pede desculpas por prendê-la. Lanthe obedece e permite que seu tio a amarre na cama. Enquanto isso, Oliver está no corredor sem saber o que fazer. Ele se detém para dizer adeus a Lanthe e corre para a praia. Ele encontra Fingal e Douglas na costa para um barco a remo, para que ele possa escapar. Fingal lhes diz as coordenadas para voltar ao continente, enquanto Douglas o incita a manter os tampões auriculares ligados até que a névoa se dissipe. Oliver percebe, então, que a neblina tinha sido a canção de Lorna, usada para atrair os marinheiros para o seu desaparecimento. Quando Oliver entra no barco, Douglas e Fingal lhe desejam sorte. Ele agradece e começa a remar. Em outro lugar, Lanthe está possuída por Lorna e escapou de suas amarras. Ela vai a Corrigan e lhe diz que eles precisam impedir Oliver de partir. Corrigan se recusa a ajudá-la e diz a Lorna para deixar Lanthe ir. Lanthe estrangula o Corrigan ao invés disso e, logo, o Corrigan se torna possuído também. Fingal e Douglas observam Oliver remar da margem e ditam que ele está por conta própria e não podem mais ajudá-lo. Eles colocam seus respectivos tampões para os ouvidos e deixam a praia. Enquanto Oliver rema, ele vê três figuras à distância. Lanthe, Corrigan e Lorna invocam a névoa para desorientá-lo e fazê-lo remover seus tampões auriculares. Ele, então, alucina sobre Lanthe e Corrigan e derruba um tampão do ouvido no coreano. Lanthe se torna choroso e não quer machucá-lo. Oliver, então, rola para o mar para se afogar. Lorna fica encantada e abandona seu domínio sobre as duas mulheres. Cansados de estar sob o controle de Lorna, Lanthe e Corrigan saltam no penhasco, acabando com suas vidas. Lorna uiva com a perda de suas sirenes e a névoa se dissipa à medida que seu espírito se desintegra. Oliver ressurge e sobe de volta para o seu barco. Ele fica surpreso ao encontrar o medalhão que Lanthe em seu pescoço e depois o beija. O homem, então, se afasta para continuar sua viagem para o mar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?